Nós estamos desde o dia 1º, 2º de janeiro, e mais intensivamente a partir dos trágicos e terríveis e adiondos eventos do dia 8º de janeiro, lidando com esse fenômeno nas redes que está evidentemente articulado com problemas reais que a humanidade desde sempre atravessou. Apenas considero que nós temos talvez uma concentração exponencial de aspectos assustadores, eu diria. Quem consultou a internet nos últimos dias, creio que todos nós, todas nós, verificamos que uma guerra terrível se transformou, às vezes, em certos ambientes, em disputa de torcidas, em que barreiras éticas essenciais são simplesmente ignoradas, ao ponto de haver um torneio para saber qual o tipo de morte de criança é mais hediondo, em que os lados ou as torcidas contendem para saber se uma criança degolada é mais grave do que uma criança queimada e vice-versa. Então, isto realmente é revelador de um certo espírito do tempo, ao qual, obviamente, nós não pudemos nos curvar. Nós sabemos que o etos da violência por aí está, mas a internet sublinhou, remarcou, iluminou esses aspectos que todos nós gostaríamos que ficassem, pelo menos, escondidos em uma certa margem de pudor ou, o principal, que eles não existissem. E nós estamos verificando isso todos os dias. Nós não acusamos, seria equivocado, do ponto de vista histórico, cultural, político, acusar empresas ou tecnologias. Não há uma valoração possível, do ponto de vista filosófico, que seja absoluta para dizer que uma certa empresa, uma certa tecnologia é a encarnação do mal. Claro que não. Mas é possível se identificar que há um mau uso, há o abuso, há crimes sendo cometidos exatamente no uso desses espaços, dessas tecnologias, dessas redes, que declaradamente buscavam metas diametralmente opostas àquelas que nós verificamos. O que era para aproximar, aquilo que era para interagir, aquilo que era para unir, para agregar, congregar, virou, não de modo integral, mas em parte, exatamente essa arena robesiana de guerra de todos contra todos. Assim como no século XVIII, nós temos que encontrar nossas respostas. Idealmente, os liberais concordaram e nos legaram a ideia de que o aparelho estatal seria este capaz, ou esse locus capaz, de conter esses apetites autoritários, despóticos, destrutivos. A tecnologia levou esse desafio para um outro patamar. E por isso que nós estamos aqui. Porque nós não podemos, de modo algum, concordar com o perecimento ético, que é a antessala do perecimento físico da humanidade. Na medida em que nossas crianças hoje estão expostas a esses tipos de conteúdo, a exemplo do que vemos nessa polarização, para usar o termo tão gafito, e tão objetivamente exposto, numa conjuntura como essa que nós estamos atravessando. Legenda Adriana Zanotto